Cadê, cadê, cadê Michel? Cadê Michel? Cadê Michelzinho? Fala aí, filhinho. Qual é o assunto agora, querido? Eu acho que eu já até imagino o que você vai falar. Oi, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A gente vai continuar falando sobre tráfico de drogas. Sempre tem muitas ocorrências de tráfico de drogas aqui na cidade de Paranaguá e essa que eu conto agora para o pessoal de casa é mais uma que aconteceu na Vila Cruzeiro, aqui no nosso município. Então foi na tarde de ontem, por volta de quatro e meia da tarde, quando uma equipe do BP Choque Canil, no âmbito ainda da Operação Albatroz, estava em patrulhamento pela Avenida Roque Vernalha, na altura da Vila Cruzeiro, quando essa equipe foi informada por populares que em uma distribuidora de bebidas ali nas redondezas, ali nas proximidades, estaria acontecendo o tráfico de drogas. Este estabelecimento comercial estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes também. A abordagem foi realizada no local e com o apoio do cão de faro, da cão de faro Jesse, foi encontrado dentro de uma tomada, Tony, 27 buchas de cocaína. Diante dos fatos, um rapaz de 20 anos de idade, que informou ser o filho do proprietário da distribuidora de bebidas, foi encaminhado com todo o material apreendido para a Delegacia Cidadã de Paranaguá, onde as medidas cabíveis foram tomadas. Nesta ação, Tony, quando o cão de faro entrou no estabelecimento comercial, já foi direto nessa tomada. Os policiais, então, abriram essa tomada e viram que lá dentro tinha algumas buchas de cocaína que estavam sendo ali escondidas no primeiro momento para aí sim serem comercializadas, Tony. Bom, esses cães aí são fantásticos, mas há quem os treine, o prepare para esse tipo de trabalho. Mas é fatal, quando o cachorro, o cão, ele aponta alguma coisa, o cara já sabe que a casa caiu para ele, não tem jeito, né? Michel, a cada 10 ocorrências em Paranaguá, quantas você calcula que a polícia ou a guarda civil sai para atender algo direta ou indiretamente ligado com o tráfico de drogas? Olha, Tony, a cada 10, eu diria que 8 são ligadas diretamente ou indiretamente ao tráfico de drogas. As outras duas, vamos colocar assim, então, usando porcentagem, 80% das ocorrências têm uma ligação com o tráfico de drogas. Eu colocaria ali as outras 10% seria em questão de furtos, principalmente furtos de fiação elétrica, que tem acontecido e muito aqui na cidade de Paranaguá. E os outros 10% eu colocaria aqui ainda, Tony, violência doméstica. Mas, com certeza, o tráfico de drogas acaba sendo ali o pano de fundo para mais de 80% das ocorrências aqui na nossa cidade. É, e se você colocar aí vazadas e fiação, que você falou, é tudo que tem por trás o tráfico de drogas, né? É para comprar droga, é para ir, enfim, a vazada tem outros caminhos também. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. O meu sonho é comprar uma casa por aí. Aí, ó, do outro lado da ilha, aqui, ó, eu tenho pessoas que eu conheço que têm casas aí, inclusive, na beira do rio. E eu, sinceramente, eu gostaria de comprar. Você conhece alguém que tem casa por aí, Michel? Conheço, Tony. Inclusive, vou passar o contato para você assim que o programa terminar. Parece que tem um amigo nosso, amigo em comum, inclusive, que está vendendo aqui um sítio, tem umas casas para vender por aqui. Talvez seja um bom negócio para você, viu? Olha que casas maravilhosas aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que casa linda, gostosa de morar. Essa aqui, ó. Essa aqui é meu sonho. Vou comprar essa aqui ou essa aqui. Aham. Tem barquinho, tem o porto, né? Aqui é o porto das Bateiras, aí e tal. Você fica ali, já pensou? Sensacional. Eu compraria na hora. Até vou perguntar para a Natalina, uma amiga minha que mora aí na ilha. E aí, para o lugar de Narcá, não posso falar? Então, tá bom. Vamos para o intervalo rápido, a gente já volta.